Começou o Novembro Negro na Bahia. Programe-se para viver este mês de forma intensa. Dia 5, lançamento do Novembro Negro com assinatura do Decreto de Regulamentação da Lei Moa do Catendê, lançamento do projeto Capoeira nas Escolas e celebração com show do The Platers. Dia 7, abertura da exposição Dona Fulô e outras joias negras e seminário jurídico Trajetórias Negras, desafios, lutas e resistência. Dia 8, show de encerramento do encontro do G20 na Bahia e lançamento do espaço Degraus da Reflexão. Dias 8 e 9, primeiro festival cultural das comunidades quilombolas do território Piemonte e do Paraguaçu. Dias 9 e 10, BB Black Power, desafios do povo negro no mercado financeiro. Dia 11, lançamento do volume 10 da coleção da História Geral da África. Dia 12, assinatura do projeto de lei para a criação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial e Religiosa. Dia 13, primeiro encontro de defensores, defensoras, lideranças quilombolas, comunicadores e ambientalistas da região metropolitana de Salvador. Dia 15, vigésima caminhada do combate à intolerância religiosa. Dia 20, décima sexta lavagem da estátua de zumbi, vigésima primeira caminhada da liberdade e quadragésima quinta marcha da consciência negra. Dias 21 e 22, sétimo encontro nacional de juízas e juízes negros. E quarto fórum nacional de juízas e juízes negros contra o racismo e todas as formas de discriminação. De 21 a 23, festival Movae de Empreendedorismo Negro, Tecnologia e Economia Criativa, circuito gastronômico na Bahia Temdendê, décima quinta festa cultural da consciência negra e terceiro fórum internacional 20 de novembro. Dia 22, décima oitava alvorada dos Ojas. Dias 23 e 24, Amor Azul, uma ópera de Gilberto Gil, com maestro Aldo Brise e orquestra Neojibá. Dia 24, festival Resiste Quingoma. Dia 26, celebração do Novembro Negro do Governo do Estado na Concha Acústica do TCA. Dia 30, celebração dos 10 anos do busto de Mãe Gilda, Congresso das Comunidades Quilombolas de Vitória da Conquista e concurso Beldade Negra. Acesse a programação completa nas redes sociais da CEPROM. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Acesse a programação completa nas redes sociais da CEPROM.